Direto da redação Rio de Janeiro, conversar com a repórter do portal EuRio, Cláudia Freitas, porque houve uma desocupação de indígenas por ordem judicial que estavam em uma área, em uma reserva ambiental em Mangaratiba. Nós vamos entender como se deu essa história e houve, assim, tumulto. Cláudia Freitas, bom dia! Bom dia, Roberto, bom dia a todos que estão ligados aí no Direto da Redação. A Prefeitura de Mangaratiba, Roberto, numa ação conjunta com a Polícia Militar e oficiais de Justiça, cumpriram, na última segunda-feira, eles fizeram cumprimento de uma reintegração de posse de uma localidade conhecida como Reserva Saí, que fica no Parque Estadual do Cunhambembe, em Mangaratiba. Essa operação, Roberto, ela se deu após a decisão judicial expedida pelo Fórum da Comarca de Mangaratiba, que acatou o pedido da Prefeitura para reocupar, né, para poder ter de volta essa área que é de proteção ambiental e fica ali nessa reserva, né, conhecida como Reserva de Saí, que fica no Parque Estadual de Cunhambembe. Pois bem, segundo a Prefeitura, essa reintegração de posse, ela aconteceu de forma pacífica, tá? E o que foi encontrado ali no local, as barracas, os utensílios, eles foram apreendidos e acautelados num depósito municipal. Segundo a Prefeitura, foi feita essa desocupação, né, ela foi feita de forma pacífica, apesar de que houve uma prisão por desacato à autoridade e também flagrantes de crime ambiental. Essa aí é a versão da Prefeitura, tá? A Prefeitura diz que esse acampamento, né, que estava acontecendo ali nessa região desde maio desse ano, por indígenas que vieram de diversas, que vieram do sul da Bahia e eles são de diversas etnias. E que esse acampamento, segundo a Prefeitura, ele foi desmobilizado, tá? Então, a Prefeitura, ela disse, segundo a versão da Prefeitura, essa decisão judicial aconteceu com base em dois pontos, tá? Primeiro, foi com base em um posicionamento da Fonai, que não reconheceu esse acampamento como sendo de indígenas e também com base num laudo pericial que comprova o que estava acontecendo ali nessa área, crimes ambientais, tá? Só que, Roberto, depois que aconteceu essa desocupação, a nossa produção foi procurada por esse grupo de indígenas e o que eles nos contam é uma versão completamente diferente dessa apresentada aí pela Prefeitura. Segundo os indígenas, houve essa reintegração de posse, ela foi feita num clima de muita tensão, inclusive houve violência também. Esse grupo, ele nos encaminhou vídeos que mostram como é que foi o clima ali durante a reintegração de posse. Vamos ver essas imagens. Olha aí, olha aí, olha aí, tira a mão dele, 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 não faz isso não, rapaz, tira a mão dele, Tira a mão dele! Tira a mão dele! Tira a mão dele! Meu marido, não! Meu marido, não! Meu marido, não! Meu marido, não! Não cabra a minha festa! Não cabra! Não cabra! Caralho! Não comenta essa porra não! Não tem nem que eu brinca essa porra já mesmo caralho! Tira o que 화가 lá! Tira a mão dele! Se você não botar aqui no meu garoto! Tira a mão do meu marido, no meu marido, no meu marido, no meu marido! Você está respeitando! Você respeita nas suas bênçãos! Você está com parado nessa terra! Tira a mão! Oxe, vai tá botando preto? É, Roberto, então nós vimos aí que são versões realmente diferentes. Nós conversamos com uma cacique que está nesse acampamento, eu digo até que está nesse acampamento, o acampamento, ele ainda está ali no local, apesar da prefeitura ter dito que ele foi desmobilizado, mas o acampamento, ele ainda está ali no local, na reserva açaí. Nós conversamos com essa cacique e questionamos pontos que foram colocados pela prefeitura, como por exemplo, se a atuação deles, a permanência deles ali no local, realmente não pode trazer impactos ambientais com relação à etnia deles, a questão da propriedade dessas terras e as suas reivindicações. Vamos ver o que essa cacique, ela nos respondeu. A gente teve um diálogo com o prefeito no início da ocupação, que ele veio, né, pacificadamente, dialogou com a gente, apoiou a nossa luta aqui, em primeiro instante, e que foi dia 10 o acontecimento de maio, e dia 14 ele entrou aqui já com outras falas, veio na agressão, falando que a gente era suposto indígena, falando que a gente era um rebanho de infectados, então, com várias ameaças, ameaçando nossos parentes, e também com vários preconceitos. Veio aqui o oficial de justiça, né, para fazer a vistoria, a mão da prefeitura de Mangarachiba, e ele, né, se vistoriou, e que não tem nenhum impacto aqui, com o nosso acampamento aqui. Ele soltou até uma nota, dizendo que não tem nenhum impacto aqui, não visualizou, e que deu os parabéns pra gente, porque a gente estava trabalhando na forma ecologicamente, com composteira, com banheiro seco, e também na agricultura familiar. A gente identificou até hoje que nem um dono ainda, porque a gente foi num fórum, num cartório, a gente pesquisou se tem algum dono, em primeiro instante, a gente ficou sabendo, né, por alto que era um gringo, e, a primeira instante, o prefeito já veio dizendo que o parque, essa área onde a gente estava, era dele, em torno ali da sede do INEA, que era uma área dele, e que reivindicava que era pra gente sair ali da área dele. Mas ele não apareceu, nem um documento, dizendo que a área, confirmou que a área era dele. que é em torno ali da sede do INEA, e ali é onde a área de enlouquecimento que a gente estava. E, no nosso pensamento, no nosso ponto de vista, a gente veio pra aqui, através de um chamado nosso ancestral, né, que foi o cacique Pinabebe, que fez um chamado pra gente lá no sul da Bahia, em ritual sagrado, e aí falou que era hora da gente voltar pra casa, pra cuidar do que não estava sendo cuidado. Então, e também, através também, né, da história dele. A gente passou a investigar, a pesquisar a história dele. Ele foi um cacique daqui, desse território aqui, né, Pinabebe Pindorama, que reuniu todas as nações do Brasil, através da Confederação dos Tamoios dele. Então, esse é o nosso objetivo aqui no território hoje. É fortalecer mais ainda, né, honrar o cacique Pinabebe, que lutou por essa aldeia, lutou por essa floresta. Então, hoje a gente está dando continuidade aqui, nesse exato momento aqui, como a gente entrou, desde o início, foi 36 entinias que entrou aqui, e são, vou falar um pouco, as entinias, né, que são muitas, Pataxó, Tupinabá, Tapuia, Tapuia, Machacali, Caiapó, Chavante, a nossa reivindicação aqui, nesse local aqui hoje, né, desde o início, dia 12 de maio, é a gente lutar pelo nosso direito, e lutar para proteger a mãe natureza, porque quando a gente chegou aqui, a gente encontrou várias irregularizações, foi caça ilegal, esgoto, caindo dentro do rio, uma nascente que você olha, visualiza, está limpa, transparente, mas quando você vai tomar, você passa mal, como nossas crianças aqui, e adultos que passaram mal, deu diarreia, deu vômito, e também febre. Então, assim, está funcionando em um momento básico, muito forte, aqui que não está sendo tratado, pela prefeitura, a prefeitura tinha que visualizar isso, e tomar as providências, e não está tomando. É, Roberto, essa entrevista nós fizemos com a cacique Ararichelli, na segunda-feira à noite, ou seja, foi depois que aconteceu a reintegração de posse. Nós conversamos também com um advogado, que está prestando atendimento a esse grupo de indígenas, e ele comentou sobre a reintegração de posse, e os passos que devem ser tomados, no sentido de resguardar o direito, de preservar o direito desses indígenas. Vamos ver o que ele diz na entrevista. Então, essa reintegração de posse tem a ver com o processo da prefeitura de ação em maio, enfim, que aconteceu ontem, essa reintegração arbitrária, sem nenhum respaldo legal, para que isso pudesse realmente acontecer. E a quem pertence essa área ocupada pelos índios pataxós e outras etnias? Alega a prefeitura que seria dele, o prefeito disse que é a área dele, mas pesquisando melhor, podemos identificar que, na verdade, essa área pertence a um estrangeiro, a uma pessoa física, e é uma área de amortecimento do Parque Cunha BB. Então, ou seja, é uma atitude totalmente arbitrária da prefeitura de Mangaratiba. A gente identifica isso de uma forma bem clara. E o que se faz agora? O escritório vai estar entrando com uma reclamação no STF, em Brasília, para que cesse essa violência contra a comunidade indígena aqui no SAI, e possam estar em paz ocupando seu espaço, seu território, o qual é requerido por todos os ocupantes aqui dessa região, desse território. Então, Roberto, como o advogado comentou aí, a defesa realmente entrou com uma ação lá no Tribunal Superior Federal, pediu uma manifestação da corte, uma intervenção da corte, e ontem foi expedido um ofício assinado pela ministra Rosa Weber, que solicitando explicações desse caso à comarca de Mangaratiba. Esse documento ainda está em tramitação. E nós entramos em contato com a FUNAI para solicitar um posicionamento deles, pedir explicação, esclarecimentos, principalmente em relação ao que a Prefeitura diz, que essa decisão judicial, ela partiu, ela teve como fundamentação um posicionamento da FUNAI que não reconhece esse grupo como sendo indígenas, mas sim uma ocupação de civis. Então, nós entramos em contato com a FUNAI para esclarecer esse ponto, não obtivemos retorno. Entramos em contato também com o INEA, pedimos um posicionamento deles em relação a esse caso, não obtivemos retorno também. E, Roberto, antes da gente encerrar aqui o nosso ao vivo, eu queria chamar a atenção para uma imagem que nós recebemos de um indígena que estava ali no acampamento, no momento da reintegração de posse. Ele gravou uma cena que ocorreu ali nessa operação, durante essa operação, e, para explicar melhor, o prefeito de Mangaratiba, o Alain Campos, mais conhecido como Alain Bombeiro, ele acompanhou essa reintegração de posse. Ele esteve ali durante todo o momento de atividade da polícia militar e dos oficiais de justiça. E ele disse no local, assim como a prefeitura também emitiu nota, ressaltando que essa ação, essa operação, ela ocorreu principalmente para preservar o meio ambiente, porque ali já havia laudos comprovando o crime ambiental. Pois bem, essa cena que o indígena encaminhou para a gente, nos mandou esse vídeo, mostra o prefeito de Mangaratiba pegando o que parece ser um vaso sanitário e jogando esses objetos no rio. Isso mesmo, Roberto, repetindo, o prefeito de Mangaratiba pega o que parece ser um vaso sanitário e joga o conteúdo desse objeto dentro do rio. Vamos ver essa cena. Oh, gente, o próprio... Ué, o que é isso? Nossa! É assim? Olha! A gente vem para cuidar e... Olha, ao vivo, gente! Nossa, que lindo! Olha, vem, 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 vem! Senhoras, senhores! Olha! Sim! Boa, boa! Boa! Pois é, Roberto, após a gente assistir essa cena, eu vou reforçar aqui a nota que foi enviada a gente pela Prefeitura de Mangaratiba. A Prefeitura de Mangaratiba esclarece, de antemão, considerando a posição da Justiça e da FUNAI, não se trata de uma ocupação indígena e sim de uma invasão realizada por cidadãos civis. A atuação da Prefeitura na reintegração de posse foi somente para apoio institucional. A desocupação foi realizada pela Justiça em parceria com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Não houve truculência durante a operação. A mesma aconteceu de forma pacífica. Houve apenas um fato isolado no qual um dos invasores se negou a cumprir a determinação da autoridade policial presente que foi conduzido à delegacia. E no release que nós recebemos, Roberto, a Prefeitura destaca que a decisão da Justiça teve como uma das fundamentações a preservação ambiental, o que inclui, então, a poluição dos rios. Volto com você no estúdio. Muito obrigado. Cláudia Freitas, do portal EuRio. Nós já estamos aqui, já a caminho do nosso intervalo comercial, mas antes de chegar ao intervalo, o que me cheira isso aí, na verdade, é uma ação evada de má fé da Prefeitura porque diz que ela não é pessoa legítima para reivindicar a área porque não é dona, não tem título de propriedade da área, se pertence a uma pessoa física. É quem teria legitimidade de reivindicar essa área. Está dizendo que não se trata de indígenas, mas não prova que são civis e que não são indígenas. E ali é o que parece que são indígenas que estão ocupando a área. E o que ela fala, que ela vem do sul da Bahia, a cacique fala ali porque ela teve uma mensagem de ancestrais que eles já tiveram. Então, são várias tribos, não é uma única tribo. Então, como é que pode falar que não é indígena? E o juiz de piso, ele vai lá e dá uma sentença com base no que a Prefeitura fala. A Prefeitura manda um release dizendo que não teve truculência na desocupação. As imagens mostram truculência na desocupação, sim. E o prefeito jogando um vaso sanitário, que estava dentro de um vaso sanitário, dentro de um rio. Então, assim, é uma desocupação eivada de má fé. A Prefeitura agiu com má fé e isso aí está comprovadamente por imagens e também por documentos. Provavelmente, o Supremo Tribunal Federal, ao constatar esse monte de ilegalidade, vai rever essa decisão de primeira instância. e aí o o o o o o o o Obrigado.